Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! A partir de agora é o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, emissão 1934 de hoje, terça-feira, 10 de abril de 2012, e vamos à noite 7. Vale abrirá 40 mil vagas, vejam onde estão as chances. Moradores são expulsos por bandidos, gráficos, famílias em fuga, acampam em delegacia. O bebê dela é uma fofura, a emoção de Luana Piovani no parto de Dom. Estas outras notícias de capa de dia você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxico, e com algumas notícias, não proteja o seu fim, se concorde. E hoje tem o selo 14, a promoção ao abuso do dia do seu Jornal O Dia. O Jornal André Amorim começa. Estas outras notícias você vai saber, bom mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Contra o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Esse é Teco Padaraz, o brasileiro bicampeão mundial de surf. Olá, Teco Padaraz. Se ligue na promoção Óculos do Dia. São diversos modelos irados. Junte apenas 20 selos, mais R$ 2,9,90. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. E aí? Fim? 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 ? Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra, Sede Nacional, Rua Barão do Corretiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro, CEP 20715-003, e o telefone é o 021-2461-0. Tecla 1, atendimento, de segunda a sexta, das 10h às 6h da tarde, tecla 2, gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica, reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às 10h da manhã, e o e-mail brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Vento Científica na Metropolitana AM 1090, que é o resto do seu dia, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090, KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. PINHADINHA Remédio caseiro. Um sujeito vai ao médico para exames de rotina. O médico, depois de ver a história clínica do paciente, pergunta. Fuma? É pouco. Tem espaço de fumar. Bebe? É pouco. Tem espaço de beber. Faz sexo? Pouco. Tem de fazer muito, mas muito sexo. Isto irá ajudar. O sujeito vai para casa, conta tudo a mulher e imediatamente vai para o banho. A mulher se enche de graça e de esperança. Se enfeita, se perfuma, põe roupa especial e fica na espera. O sujeito sai do banho, começa a se arrumar, se vestir, se perfumar. E a mulher, surpresa, pergunta. Aonde aí você pensa que vai? Não ouviu? Entendeu o que o médico me disse? Sim, mas aqui, sim. Prontinha. O sujeito. Ah, Neide, Neide, Neide. Lá vem você com sua mania de remédio caseiro. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal de notícias até o fim E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Tráfico Famílias em fuga, acampam em delegacia Em comunidade de Jacarepaguá, houve uma casa incendiada Até carro virou abrigo de quem perdeu o lar PM ocupa a região por tempo indeterminado Detais nas páginas 4 e 5 do seu Jornal Odiga Moradores são expulsos por bandidos Na página 30 de um dia Vale abrirá 30 mil vagas Veja onde estão as chances São oportunidades para estudantes e profissionais Este ano serão 8 mil Nas páginas 44 e 45 da sessão de AD Carlinhos de Jesus volta ao palco E faz homenagem ao filho Na página 31 da sessão Paris Dilma e Obama se encontram E visto para brasileiros Pode acabar Na página 20 da coluna de justiça da Ania Acusado de jogo do bicho Elinho da Grande Rio Renuncia à presidência da escola Na página 11 da sessão Rio de Janeiro Ônibus pirata Pega fogo dentro do prêmio Rebouças E para o trânsito na zona sul Na página 36 da sessão Ataque 5 jogadores do Vasco Serão julgados por agressões ao juiz Na partida contra o Flamengo Na página 8 da coluna do informe do dia Vereadores do Rio dão medalha Acusado de participar de morte Ou melhor Da morte de um policial federal Repetindo Vereadores do Rio dão medalha Acusado de participar da morte de um policial federal O bebê dela é uma fofura A emoção de Luana no parto de Dom O neném lindo das fotos É o filhinho de Luana Peovani E Pedro Scubi Nascido há 15 dias O feliz casal registrou as imagens Logo após o parto Detalhes nas páginas 54 e 55 da coluna de Léo Dias Sacerdotes pedófilos se defendem Dizendo que são efebólicos O observador permanente na Santa Sé Na ONU Diz que se trata de homossexuais Atraídos por adolescentes e crianças Não se deve falar de pedofilia homossexual E sim de homossexuais Atraídos por adolescentes e crianças De todos os pares envolvidos em tais casos Entre 80 e 90% Pertence a minoria sexual que pratica efebilia Ou seja Que tem relações com homens de 11 a 17 anos E o que acontece a menores de 6 a 10 anos Que foram violados e que existem provas? Hum? Outra notícia aqui Igreja da Cientologia Encobre abuso e sexuais de menores Jan Eastgate Um membro da seita e igreja da Cientologia Ou da Cientologia Ou Scientology E líder de seu grupo Fachada CCHR Comissão de Cidadãos Pelos Direitos Humanos Foi preso por acobertar Um estupro de um menor Na Cientologia E instruir a vítima Sobre a forma de negar o que aconteceu Com a polícia e os serviços sociais Sacerdote Carlos Luiz Benson Aposentado Apesar de abusar sexualmente de menores México Sacerdote Carlos Luiz Benson Foi aposentado Mas é um molestador sexual de crianças Tijuana Segundo La Praço CH A arquidiocese de Tijuana Definitivamente é terrivelmente controverso Definitivamente é terrivelmente controverso Nas últimas semanas Não Definitivamente é terrivelmente controverso Nas últimas semanas Açassinou a um sacerdote pederasta Salvador Luiz Enciso Tem levado em armas Um padre rebelde Que se nega a entregar sua paróquia Raymond Figueroa E também determinou Que o site Bishop A Cantabile Tem mostrado evidências Que o padre Carlos Luiz Benson É acusado de abusar sexualmente de menores Na década de 80 O padre Benson Abusou de vários menores de idade Enquanto ele era palco Na diocese de San Bernardino, Califórnia Enquanto em seus crimes Fomos tornados públicos Foi então transferido Para a diocese de Tijuana Liderado pelo bispo Carlos Semilio Berlier Belau Saran E após 24 anos de permanência Naquele local O padre pedófilo Ganhou sua aposentadoria Não parece ridículo Estimado veitor E o espectador Do JA Que enquanto suas vítimas Relembram em sua mente As violações Que sofreram O padre Benson Tem a casa Cama Dinheiro E alimento Seguros Para o resto De seus dias Graças a aposentadoria Que é paga Pela Pela O Vaticano Tem sim E agora As notícias Do site O Fuxico Dan Moore Envia fotos Dela nua Para o ex Ashton Kutcher Quem não gostou Nada disso Foi Rihanna Com quem Ashton Estaria saindo Segundo Boaz Que circula Num set de filmagens De Two and a Half Men Ou Dois Homens e Meio Dan Moore Tem enviado fotos Em suas quase sem roupa Para Ashton Kutcher De quem se separou Em motel E Rihanna Com quem supostamente O ator Vem tendo um caso Estaria furiosa com isso Uma fonte contou Ao National Enquirer Rihanna surtou Dizendo a Ashton Que não quer se envolver Com ele Se houver qualquer chance De alguém Ser provocado Física ou emocionalmente Já a revista Star Relata que Chris Brown Enviu o torpedo Para Ashton Pedindo que mantenha A distância De sua ex-namorada Rihanna Segundo Boaz Riri Tem visto Brown Em segredo Enquanto sai com Ashton Kutcher Anda chateado Porque sua relação Tornou-se do conhecimento Público Depois de sua escandalosa Exploração de Moore No final do ano passado A revelação Era a última coisa Que precisava Ter Brown No seu pé Só o distanciaria Ou Só o distanciará Mais Ainda mais Só o distanciará Ainda mais De Riri Família Para Nossa Alegria Assina contrato Com a Pepsi Os valores Da negociação Não foram revelados De acordo com O Diário da Fama Do jornal Diário de São Paulo O trio familiar Que ficou conhecido Pela música Para Nossa Alegria Está fazendo Mais sucesso Que o esperado Além dos mais De 15 milhões De visualizações No Youtube Eles fecharam Um contrato Com a Pepsi Na verdade O título da música Acho que é Ossos Secos O negócio é assim O contrato Foi fechado Com o intuito De um grupo Lançar Uma nova música Porém Para que isso Se torne realidade A empresa Precisa atingir A marca De 500 mil Pessoas Em sua conta No Facebook No vídeo postado Na página Da Pepsi Na rede social Jefferson Que faz parte Do trio Mandou o recado Não sou artista De uma música Só Um grande artista Precisa se reinventar Sempre Por isso Estamos aqui Na página Da Pepsi No Facebook Eu Minha mãe E minha irmã E só vamos lançar Uma nova música Quando atingirmos 500 mil fãs Por favor Nos ajude Minha vida está frenética Disse Jefferson No vídeo postado Como se não bastasse O sucesso instantâneo E o contrato Com uma grande empresa Segundo a publicação O trio de cantores Também assinou o contrato Com a gravadora Salus Productions Para o lançamento De um disco E agora A última Do jornal André Amorim E a última Do jornal André Amorim Um jornal cheio De notícias Até o fim Kutnik Kardashian É criticada Porque tingiu o cabelo Estão grave A Socialite Mudou a tonalidade Das madeixas Aos 4 meses De gestação Kutnik Kardashian Foi criticada Porque tingiu o cabelo Estão grave Aos 4 meses Do seu filho A Socialite Teve de explicar Em seu blog Esta semana Que tomou Todos os cuidados Necessais Para realizar O consentimento Kutnik De 32 anos Justificou Que foi autorizada Por seu médico A usar uma tintura Sem amoníaco No segundo trimestre Da gestação E sem tocar A raiz do cabelo Ela disse Que foi exatamente O procedimento Nunca chegou Ao público cabeludo Fizemos a aplicação Em um lugar bem ventilado E tomamos Todas as precauções Em relação Aos produtos Que utilizamos Sobre o tom Sobre o tom de castanho Doze Doze Fica por aqui Um beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê Com o melhor dia De uma vida Bensada Bensada A cobertura De um carro contigo Assim é Abba Pai Fui Tchau 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 Tchau